Flávia Ferrari, Através Equilibrando-se no abismo, a queda é possível. Mas é mais provável que sigamos agarrados à corda que dança sobre nossas cabeças, amarrada entre dois extremos que se mantêm firmes. Não cedem, não se deslocam, não se desmancham. Entretanto, se tirássemos os olhos do que nos sustenta, talvez vislumbrássemos um tombo compatível com a vida. Mas para isso, precisaríamos olhar na direção do que é invisível, bem abaixo dos nossos pés.